Tempos atrás parecia o caminho tão longo Brilham bem mais as manhãs que antes eram tão cinzas Mas agora tem você, trazem mais paz o incerto e o depois esperança Me entreguei como um barco ao mar, transformei o meu impar em paz Caminhei sem destino até te encontrar Um presente de Deus é o amor Um passeio no céu é o amor Eu não posso seguir sem você Sem poder Sem viver O nosso amor Amém 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 Amém